Obrigado a Maria pelo convite a todos vocês, força nessa batalha de montanha de pé esse projeto, muita energia, muita luz na caminhada de todos vocês. A gente está fazendo um pequeno repertório do nosso CD que vem aqui. Eu quis amar, mas tive medo, eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo, que o medo não pode matar seu coração. A dor de beber, camada. A dor de beber, camada. Eu nunca fiz o exato tão certo Entre as quatro, perdão A nossa casa virou aberta Abre todas as portas do coração Aguante, bebe Aguante, bebe, camarada Aguante, bebe Aguante, bebe, camarada Aguante, bebe, camarada Só sabe o segredo Que o medo pode matar Seu coração Aguante, bebe, de bebe Aguante, bebe, camarada Aguante, bebe, camarada Eu nunca fiz o exato tão certo Entre para a escola do perdão Aguante, bebe, de bebe Aguante, bebe, camarada Aguante, bebe, camarada Aguante, bebe, camarada Aguante, bebe, camarada Amuante, bebe, camarada Camada, camarada Amuante, bebe, camarada Amuante, bebe, camarada